Vou tentar ver aqui, olha só, tem iniciativas boas. Primeiro, existem as associações de classe. As associações de classe representam bem os provedores. Você acha que representa? Que força? Acho que representa. Tem duas associações fortes, que é a Abrint e a Abramult. A Abrint e a Abramult representam bem os pequenos provedores. Existem associações que representam empresas maiores, que é a Telcomp, por exemplo. Aquela Abranet também, mas as empresas mais relacionadas a conteúdo, também representam um pouco. E eles têm feito incentivos e contatos com a classe política no intuito de conseguir sempre uma representação. Eu acho que esses representantes das associações estão sempre muito querendo ser narcisista, inflar seus ego. Desculpa. Tem, tem isso. Mas vamos lá. A Anatel fez agora um conselho dos pequenos provedores. Eu tenho essas associações, que representam bem. Tenho o conselho de pequenos provedores, pequenos prestadores de serviço, que a Anatel criou. E o Ministério das Comunicações, que agora é tocado pelo astronauta, o Marcos Ponte. Você acha que melhorou alguma coisa? Não, acho que piorou. Você acha que o Marcos Ponte, ele tem uma visão maior por provedor, ou continua na mesma linha? Não, eu acho que ele, acho que é pior. O PL79-2016 foi aprovado no governo Bolsonaro e na gestão do Marcos Ponte. E o PL79-2016 prejudica em muito pequeno provedor. E não contemplou pequeno provedor em nada. Vamos tomar cuidado para a gente não ter nosso podcast caçado.